Olá gente, boa noite. Espero que seja tudo bem com vocês. Vamos começar agora uma receita. Eu vou tentar fazer um sabão como aquele que eu fiz, sabão líquido, só que, assim, algumas pessoas não esperaram, que eu dei o sabão, né, não esperaram o prazo correto para poder a mão ficar ressecada, essas coisas todas assim. Então, acontece disso, porque eu dou e também boto para vender. Então, hoje eu falo, depois de 15 dias você usa, a pessoa vai e não faz isso. Então, eu vou tentar fazer aqui, mas vou tentar fazer com produtos caseiros, porque eu falo em glicerina bidestilada e falam, escrevem para mim que lá na cidade que eles moram não tem. Eu falo sobre Lauril, fala que não tem. Eu já vi que tem no YouTube, já tem receita de Lauril caseiro. Eu ainda não fiz, eu não sei como é, mas eu sei que tem. Então, eu fiz meia medida. Eu tenho a glicerina bidestilada, aqui vocês estão vendo, ó, a glicerina bidestilada eu tenho, tá? Mas eu vou substituir pelo açúcar, para que essa pessoa que não tem, que na sua cidade não tem, possa fazer também um sabão, tá? Que é para poder ajudar, não ferir a mão, essas coisas todas. Porém, o Lauril eu não fiz o caseiro, então, e eu também não quero botar detergente. Eu não quero botar detergente, então eu vou colocar o Lauril químico, tá? Vou colocar dois vidrinhos desse aqui, ou seja, um litro, tá? Eu botei aqui para fazer a medida. Vou colocar quinhentos gramas de soda, dois litros de álcool de posto, etanol, tá, gente? Aqui, um quilo de sabão em pó, tá? Vou estar colocando quatro litros de óleo, vou peneirar antes de colocar, tá? Ele tá morno, tá? Então, eu vou dissolver aqui esse açúcar em um litro e meio de... e com água, tá? Então, eu vou fazer parte, parte, não sei se vai dar para botar num vídeo só ou se a gente vai ter que fazer número um e número dois, mas eu vou tentar o mais rápido possível. Então, eu vou buscar a água, vou derreter, vou derreter logo já o açúcar, vou também dissolver o sabão neste balde aqui, ó, tá? Vou abrir o sabão, já vou colocar lá, vou dissolver para a gente ver se consegue acelerar a receita. E junto com o sabão em pó, eu vou colocar o Lauril dentro do balde, tá? Então, eu vou lá buscar a água para dissolver, só um momento. Gente, tô de volta aqui, como eu disse para vocês, olha, o sabão em pó, tá? Um quilo, tá bom? Lavanda do campo, cheirosinho, tá bom? Então, eu tô dissolvendo ele em um litro e meio de água, tá? Botei todinho aqui dentro. Aqui eu já dissolvi o açúcar, tá? Também em um litro de água quente, não fervendo, tá, gente? Mais quente. E agora eu vou acrescentar o Lauril aqui, tá? Eu vou ali encher para vocês verem, para colocar dentro do balde, ok? Deixa eu só acertar aqui. Isso. Vamos ver se eu não vou poder ramar, né? Ó, vou colocar aqui dentro do balde. Vamos ver se eu for um sabão em pó. Meio litro já tem aqui de Lauril. Agora eu vou encher mais. 500 ml. Até ultrapassou, gente. Vou tirar aqui. Tá dando para vocês cheirinho bem? Então, agora, ó, já fiz a mistura. Estamos fazendo a mistura, né? E a gente já pode começar, então, a preparar a nossa balde. Então, não é preciso ficar parando toda hora. Ai, agora eu vou preparar isso. Então, hoje eu fiz diferente. Preparei tudo antes. Eu vou trazer a câmera até aqui para vocês poderem ver. Ó, como é que tá. Muito gostosinho, ó. Ó, uma corzinha bonitinha, tá? E a glicerina aqui, aqui o óleo. Tá? Então, eu volto agora, já ali, no vasilhame maior, que eu vou colocar 500 gramas de soda. Vou colocar um pouco de água. Não sei se coloco frio ou quente. Eu tenho medo daquele vapor, mas eu acho que vou colocar fria mesmo. Vou colocar um litro da fria. Depois, coloco o óleo. E ali, conforme eu for fazendo, eu vou falando para vocês, tá? O importante é que vocês tenham pego todos os ingredientes. E eu esqueci de falar, eu também vou colocar um pouquinho de xadrez. Mas, dessa vez, eu vou usar o azul aqui, tá? Aí, vamos ver se... Não vou usar muito, não. Mas, vou usar. Só um momento. Gente, vamos começar, tá? Tentei posicionar a câmera de uma forma que vocês possam ver, tá? Tô de máscara, de luva. Vou colocar um litro. Pega água fria, tá gente? E fica muito de colocar água quente. Então, vamos deixar dissolvendo. Quando estiver totalmente dissolvido, nós vamos acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Bom, gente, já desmanchou. Agora, eu vou colocar os 4 litros de óleo. Agora, eu tenho que mexer bem. Manda a regra, mexer bem. Manda a regra. Agora, gente, vou colocar o álcool, tá? E etanol, tá? Bem devagar, porque pode causar reação. Vamos ver se consigo colocar. Vamos colocar. Vamos ver se consigo colocar. E aí? Oi! Gente, só um pouquinho Acho que eu tô recebendo uma visita aqui Não posso parar de mexer Só um pouquinho Tem que botar o outro vídeo Tem uns que chegam até a empedrar Então são dois lindos de etanol Sempre mexendo, tá, gente? Essa é a primeira relação O primeiro que eu coloquei foi de empedrar Se eu não tivesse mexido Ele estaria todo empedrado Agora mexer em torno de uns 25 minutos Continuar acrescentando Os ingredientes Eu vou buscar, gente Água ali Vou botar 3 gramas de água aqui agora Quente Vou esperar um pouquinho Lógico que eu botei o álcool Já tá tudo muito quente aqui, né? E aí E aí E aí Vou pegar a água. E já volto já. Gente, olha a nata criando aqui em cima, ó. Estou vendo? Parei de mexer um pouquinho. Já parei de vai enquebrando. A gente não pode parar de mexer. Só tudo está na nossa lixa e começou. Agora eu vou colocar água quente. Agora pode haver outra ebulição aqui, e vaporização. Por causa do álcool. Da água quente, né? Deve causar um efeito. Vou botar três litros de água. Já coloquei um. Para dissolver a soda. E agora eu vou colocar mais três. Vou tentar colocar devagar. E aí? É. 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 Se inscreva no canal. Quem quiser bater com a batedeira, pode bater. Se parar de bater, vai empedrando. Então, a gente antes de engarrafar, vai ter que peneirar. Vou dar uma paradinha só para pegar água. Tem que ser 35 minutos mexendo direto, sem parar. Para mudar de cor. Tá? Agora eu vou ficar aqui 35 minutos mexendo. Vocês vendo, é claro, né? Eu vou continuar mexendo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, olha como é que ficou. Já tá cheio de espuma assim. Imagina quando eu coloco o lauril e o sabão em pó. Vou colocar mais 3 litros d'água, tá? Quente. Não coloco fio ainda não. Porque eu tenho medo de detalhar. Eu não vou falar para vocês quanto vai dar. Porque eu tô testando. Isso aqui. Isso aqui é um teste ao vivo. E esse meu galãozinho aqui, ele cabe 65 litros. Olha como é que ele tá. Então eu coloquei 1 litro para dissolver a soda. 3 litros agora a pouco para poder, depois do álcool. E coloquei mais 3 agora. Então, 7 litros. Certo, gente? Mais 2 litros de álcool. Né? Que eu coloquei. Então, no total, 9 litros já temos aqui. Eu vou buscar mais água. E já volto. Vou colocar mais 3 litros, gente. Ainda de água fervendo. Olha só como é que já tá de espuma. Sem. O laurel. Imagina onde colocar. Vai transbordar. Vocês lembram quanto litros nós já colocamos de água, gente? 1 da soda. 1 da soda. 2 do álcool. 3. Mais 3 que eu coloquei. 6. Mais 3 que eu coloquei. 6. 6. E... Ó. 9. Mais 3 agora. 12. Então, até agora, 12 litros. Eu vou trazer agora o sabão em pó. Tá? Colocar agora o sabão em pó. A ver o... É. Vou colocar agora o sabão. 2. 2. 3. 4. 3. E... ...deixando a portura. Tá balançando a câmera, né, gente? Vou mexer um pouquinho mais devagar. Talvez eu pegue a batedeira, pra não ficar balançando tanto a câmera assim. Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Melhorou. Bom, diz a regra que agora pode colocar água fria, mas eu tenho medo de talhar, como eu já disse a vocês. Eu vou buscar mais 3 litros d'água, que já tem 12. No total, mais 1,5 litro do sabão em pó, 13,5 litros. Tá, gente? Me ajudem a contar. Eu vou colocar 7 litros agora, gente. Tá? 13,5 mais 7, cada 20 litros. E vamos fechir. 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 A gente quase nem enxerga, ó, mas olha como que tá, gente, bem grossinho. Eu vou buscar mais um pouquinho de água, tá? Que tem 20 litros e meio, tá bom? E já volto. Então, gente, tem 20 litros e meio aqui, vou colocar mais de 10 litros e meio, que vai dar um total de 24. Ok? Vou botar o áudio pra encher aqui, e agora eu vou começar a colocar a água fria. Agora é a hora que eu vou me enxergar. Tô tanto espuma, tá vendo? Ó. Eu acho que isso vai dar bem mais. Depende também da espessura que você gosta do sabão, né? Esse balde aqui cabe 8 litros. Mas aqui não tem 8 litros, não. Só tem 6. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos deixar descansar, gente, antes de engarrafar, não vou engarrafar ele agora não, porque da forma que ele está, ele engrossa, se a gente quiser amanhã aumentar a quantidade, pode aumentar a quantidade, entendeu, eu já parei de contar aqui, porque já vi que vai dar muito mais, esse, dar um aqui que a gente está usando, não posso nem chamar isso de balde, cabe-se em cento e cinco litros, vou colocar mais seis litros, então, trinta, trinta e seis, agora nós vamos colocar vinte e lindos, ou melhor, o açúcar dissolvido, gente, ó, o açúcar dissolvido, eu ia colocar a glicerina, mas preferir colocar o açúcar, que também ajuda a engrossar um pouquinho, e vamos colocar mais água, igual se tivesse uma mangueira, ela já ficasse aqui, logo, já, vamos ver como vai ficar esse sabão, gente, vamos tirar um pouquinho, olha quanta espuma, olha a espessura desse sabão, gente, olha, parece que não tem uma calma, vou colocar mais água, vou colocar o 42 litros, agora vou colocar o corante, vou colocar só dez gotinhas, amanhã, se eu achar que merece mais, eu coloco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, na hora, assim, não parece a cor, não, um dia depois é que ele vem e não vai manchar, não vai atingir a roupa ou a calçada que você for lavar, até carro, gente, pode lavar com sabão, eu falo porque, aqui eu faço teste, né, meu filho que leva o pato, porque o carro dele que, os vizinhos gostam, mas, se aquele sabão era potente, esse aqui é mais ainda, eu estou preparando um outro ali, para colocar no canal, calculando, para ver como é que vai ser, olha, olha, gente, dá para em 65 litros aqui, não estou batendo direito, não estou conseguindo nem solver, espuma é tanto, se a gente quiser tirar o excesso da espuma, lógico, quando a gente for engarrafar, a gente vai ter que tirar, né, que a cor ainda nem se misturou, vamos ver como é que ele está, gente, olha isso aqui, olha, olha como é que está esse sabão, está aqui no pote, 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 está aqui no pote,